Estamos aqui no Max Atacadista Mufato de Rolândia na véspera da sua inauguração. Hoje é quarta-feira, 11h30 da manhã, meio-dia mais ou menos. Pessoal, a maioria dos funcionários que estão executando ovos aqui estão no horário de almoço. Estamos aqui filmando a partir da linha férrea que passa aqui do lado. Vamos chegar mais perto lá para mostrar o trabalho desenvolvido ontem à noite e agora de manhã. Agora mais de perto, aqui ainda do outro lado da Avenida Presidente Vargas. Fiquei sabendo que ontem veio uma equipe profissional de televisão filmar aqui. Mas enquanto não sai o vídeo profissional, assistam esse vídeo amador do canal Farina. Que está aqui desde o dia em que furaram a primeira broca do alicerce desse empreendimento. Vocês podem assistir todos os vídeos das etapas dessa obra digitando no YouTube Max Atacadista Mufato Rolândia. São vários vídeos, alguns já com mais de 6 mil visualizações. Aqui na frente, asfalto novo, recapiado. Os portões já foram colocados. Ontem estava sem. Não sabemos ainda se o posto de gasolina vai funcionar amanhã ou não. Aqui o paver. Já praticamente 90% pronto. Falta apenas detalhes de acabamento. Tenho certeza que eles vão terminar isso hoje. Agora é horário de almoço. O pessoal deu uma paradinha. Mas eles estão terminando aqui esse calçamento aqui com paver. Para quem não sabe, paver são esses tijolos aqui de concreto. Fala-se calçada ecológica. Porque permite a drenagem da água da chuva. Abastecendo os lençóis freáticos. Então é uma calçada ecológica. Aqui um fusca antigo. Inauguração amanhã. Pessoal, aqui o portão principal de acesso vindo pela Presidente Vargas, lateral. Já se encontra também pronto. Falta pequenos detalhes de acabamento. Que seria o enchimento dessas pequenas vigas aqui com concreto. Mas isso aí eles fazem no tapa. Ó pessoal, aqui é a massa de areia e cimento. Para encher aquelas vigas ali. Para dar o arremate dessa cerca. Cerca de ferro. Pessoal, vocês estão vendo essas pilhas de tijolo, paver? Amanhã, hoje à tarde eu vou passar aqui. Vocês vão ver, vai estar tudo certinho, tudo organizado, tudo limpinho. E aí eu vou passar aqui. Tchau.